Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da Copasa, em que informa sobre os investimentos feitos pela empresa no Noroeste de Minas Gerais, atendendo a demanda do requerimento nº 5.312 de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós estamos tirando de pauta o projeto 3676 de 2022, pela ausência do relator, e passamos para o projeto seguinte. Projeto de Lei nº 3.874 de 2022, no primeiro turno de autoria do deputado Antônio Casarantes, que acrescenta dispositivo à Lei nº 21.156, de 17 de janeiro de 2014, institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. A presidência vocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Antônio Casarantes, a proposição em epígrafe acrescenta dispositivo à Lei nº 21.156, de 17 de janeiro de 2014. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Água e Indústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Agora vem a proposição a este órgão colegiado, para dele receber parecer, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 9 do Regimento Interno. A proposição em tela pretende acrescentar dispositivo à Lei nº 21.156, de 2014, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, para em seu artigo 4º, incluir diretriz de capacitação, formação e informação dos produtores rurais familiares, para planejamento sustentável da atividade agropecuária, crédito e seguro rural, novas tecnologias de baixo custo ou de alto impacto na atividade, boas práticas, além de todo o tema pertinente voltado ao desenvolvimento econômico, social e humano da atividade de seus executores. O autor pretende, dessa forma, instituir ferramentas que possam ampliar o conhecimento e a formação dos produtores rurais para um ecossistema rural mais competitivo, atraente e desenvolvido. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça recomendou a sua aprovação na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, a fim de dar forma de diretriz à proposição, sob pena de invasão do domínio da iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, disposta no artigo 66, terceiro da Constituição do Estado. Quanto ao mérito, lembramos que a Lei nº 21.156, de 2014, institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, Pedraf, cujo objetivo é orientar as ações do governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário, e para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada. A política é desenvolvida em articulação com a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, de que trata a Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, bem como as políticas públicas, os órgãos e os conselhos de representação da agricultura familiar no âmbito federal. Por certo que a Lei nº 11.405, de 1994, já prevê mecanismos voltados à educação continuada, a exemplo da oferta da assistência técnica à extensão rural e do acesso à educação contextualizada, de qualidade, capacitação e profissionalização. Além disso, outras ações com financiamento público existentes se coadunam com o propósito dos projetos em análise, como, por exemplo, as desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e os assessoramentos à agricultura familiar prestados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE. Porém, vale notar que, com base nessas diretrizes e nos objetivos da política de desenvolvimento agrícola, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, que atendeu à atribuição legal. Registre-se ainda que a coleta de subsídios para o plano e sua publicação contaram com o grande apoio desta Casa e desta Comissão. No entanto, desde então, não houve sua revisão. Assim, percebemos a necessidade de complemento aos comandos da Lei e da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. Determinar que o plano seja revisado a cada cinco anos, no máximo, a fim de se adequar às alterações de cenários e se ajustar às demandas socioeconômicas e ambientais da agricultura familiar. Assim, considerando que a iniciativa parlamentar busca explicitar o compromisso do Estado com a educação continuada na condição das políticas públicas voltadas à agricultura familiar sustentável, propomos incremento nos objetivos da Lei e da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola, para tornar explícita a necessidade da formação continuada dos agricultores familiares, o que faremos por meio de uma alteração na Lei nº 11.405, de 1994. Com essas intervenções, entendemos dar pleno aproveitamento ao objeto da proposta original e aperfeiçoar o arcabouço legal da política agrícola mineira. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto 3.874, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer aprovado, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 829, de 2023, em turno único de autoria do deputado Charles Santos, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Ataí de Alves. Assentamento Ataí de Alves, com sede no município de Olhos d'Água. Alterado pela emenda 1, Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Ataí de Alves. Na condição de relatora da matéria, a deputada Marli Ribeiro, opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal, salvo emenda. Deputado Charles Santos, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto aprovado. Agora passaremos a votação da emenda. Como vota na emenda, deputado Charles Santos? Voto sim, presidente. Deputado Charles Santos, vota sim. Deputado Coronel Henrique, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto, emenda aprovada. Projeto de lei nº 2.207, de 2024, em turno único de autoria da deputada Leninha, que declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento da Apicultura Norte Mineira, Codeã, com sede no município de Bocaiúva. Na condição de relatora da matéria, deputada Marli Ribeiro, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota deputado Charles Santos? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos, vota sim. Como vota deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Henrique, vota sim. Deputado Raul Belém, vota sim. Projeto aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, terceiro do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio ao ataque sofrido pela médica veterinária responsável pelo julgamento de bem-estar animal em evento agropecuário ocorrido no município de Pedra Azul, no último fim de semana. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a delegada-geral Letícia Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, para as providências legais cabíveis na rodovia Papa João Paulo II, 41-43, quarto andar do edifício Minas, cidade administrativa. Em votação, requerimento... Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Coronel Henrique. Prezado presidente, deputado Raul Belém, deputado Charles Santos, esse requerimento que traz essa manifestação de repúdio, prezados colegas deputados. Trata-se de um fato ocorrido esse final de semana, num evento agropecuário lá em Pedra Azul, uma competição de vaquejada, onde a médica veterinária doutora Isadora, ela é juíza de bem-estar da Associação Brasileira dos Cavalos da Raça Quarto de Milha, e ela, no exercício da função de médica veterinária, responsável pelo bem-estar animal, pela saúde dos animais da competição, esses animais são submetidos a determinadas regras, assim como os competidores, e essa médica veterinária desclassificou um competidor por ter transgredido lá determinada regra, e esse competidor insatisfeito foi para agressão à colega médica veterinária. Lá, no momento, impediram que ele agredisse a médica veterinária no primeiro momento, mas, quando acharam que ele estava calmo, mesmo assim, ele julgou uma luva da competição sobre o rosto da médica veterinária, causou uma lesão, e isso foi, no momento, lá tomado todas as providências policiais cabíveis, a responsável lá pela organização da vaquejada também emitiu uma nota de repúdio, e esse agressor, ele foi, inclusive, conduzido pela polícia militar para a delegacia. Mas essa manifestação de repúdio é para que a polícia civil, e nós vamos encaminhar esse requerimento também na condição de presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, para que tais atos não se repitam. O médico veterinário, no exercício da sua função, ele está ali para proteger o bem-estar animal, está ali, de uma certa forma, também protegendo as saúdes, o meio ambiente, a população humana, ela está diretamente relacionada nessas atividades esportivas também, e não podemos admitir, e nós não vamos esperar que mais um evento desse tipo ocorra. Nós vamos solicitar à polícia civil e às organizações desses eventos agropecuários que o médico veterinário, tanto o responsável técnico para receber esses animais nos parques de exposição, como também nos julgamentos de rodeios e vaquejadas, ele tem ali, ao lado, um apoio policial. Nós podemos destacar, senhor presidente, que se trata de uma colega médica veterinária, doutorizadora, e nós sabemos que esse ambiente, por cultura, é um ambiente extremamente machista, e nós temos que preservar a integridade física das colegas médicas veterinárias, que atuam com muita responsabilidade ali, fazendo valer os regulamentos, e, sobretudo, preservando a saúde dos animais. Então, aqui na Comissão de Agropecuário e Agroindústria da Assembleia, e também a Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, não vai se calar diante de tais fatos, e sempre que houver um impedimento ou uma ameaça de que o profissional exerça a sua atividade técnica na sua plenitude, nós estaremos aqui para ser a voz, para que isso chegue às autoridades competentes, especialmente aos órgãos policiais, para educar e inibir que tal fato se repita. Então, fica aqui a minha solicitação para que nós possamos aprovar essa moção de repúdio e que esse documento seja encaminhado à delegada-chefe da Polícia Civil para as devidas providências. Encaminho, sim, para o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Parabéns pelo requerimento e por trazer a indignação de V. Exª e de toda a comunidade com esse acontecimento. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, requerimento, deputado doutor Jean Freire. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de informações sobre o nível dos reservatórios da barragem Setúbal e o abastecimento das comunidades ajusante diante da expectativa de fechamento das comportas. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, requerimento ainda do deputado doutor Jean Freire. Requerimento, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja realizado à audiência pública para debater o plano de manutenção e preservação da barragem Setúbal, bem como o risco de desabastecimento às comunidades ajusante do rio Setúbal, diante da expectativa de fechamento das comportas dessa barragem. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento, número 10.516, de 2024, de autoria, deputado Raul Belém. Deputado que ele subscreve, requer seja realizada a audiência pública para debater os impactos dos incêndios rurais no agronegócio de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Agradeço também ao deputado Charles Santos pela aprovação desse requerimento. Nós estamos com um problema seríssimo no Pontal do Triângulo em relação aos incêndios. Milhares de hectares de cana foram queimados, assim como aconteceu no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, onde várias pessoas já foram presas por provocar esses incêndios criminosos, que têm gerado prejuízos enormes ao agronegócio, sobretudo ao setor sucroenergético, um setor que vem muito bem nos últimos anos, especialmente em Minas Gerais, com a segunda produção de etanol e de açúcar do Brasil, está em Minas Gerais. E nós estamos diante de um grande problema, e faremos essa audiência pública na próxima semana, por solicitação da própria FAENG, da Ciamig, da Cana Campo, e de outros produtores rurais e de outras regiões. Nós estamos em um período muito seco, mas há muitos anos não éramos atingidos com incêndios tão significativos e que têm trago prejuízos enormes para o setor rural, para o meio ambiente. E, assim, muito importante nós esclarecermos que ainda aparecem alguns elementos acusando o próprio produtor rural, como se o produtor rural fosse um masoquista para cometer esse tipo de coisa. Ele que cuida, que zela da terra, que tem ali a sua produção queimada, milhares de toneladas de cana queimada, e o produtor rural ainda envolvido com essas falácias que acabam causando esse mal-estar. Mas é muito importante, nessa audiência pública, nós podermos debater, esclarecer, trazer aqui a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, a Polícia de Meio Ambiente, para que possa ter aí uma fiscalização, prisão dos criminosos que têm ateado fogo por todo o Estado de Minas Gerais, pelo Brasil afora, e isso possa ser definitivamente esclarecido e os culpados, os culpados de fato responsabilizados. Indago às deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado Coronel Henrique. Apesar do deputado Rio Belém, parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa. É um tema, hoje, é pauta nacional a questão dessas queimadas. A Assembleia, dentro de muito pouco tempo atrás, encerrou o seu seminário das alterações climáticas. Nós sabemos que o Brasil enfrenta essa crise da seca, especialmente Minas Gerais. mas nós temos que discutir essas responsabilidades das queimadas. Nós vimos um aproveitamento ideológico desse atual desgoverno federal de esquerda, que durante os quatro anos anteriores a esse atual desgoverno, eles acusavam diretamente, como responsável pelas queimadas, o presidente da República. E hoje nós temos a grande mídia passando pano para as responsabilidades dos órgãos governamentais. Então, nós não podemos nos furtar nessa casa que fiscaliza as ações do Executivo em dar voz a esses produtores que estão tendo prejuízos incalculáveis com essas queimadas, apurar justamente interesses criminosos ou não de atacar e destruir aquele que produz, atacar e destruir o agronegócio. E nada melhor, deputado Adão Belém, do que discutirmos isso em uma audiência pública. Então, fica aqui o meu elogio a essa sua iniciativa. Nesse dia em que nós tivemos também essa oportunidade, eu, antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer ao deputado Charles Santos, ao deputado Raul Belém, a aprovação dessa moção de repúdio, desse ato lamentável ocorrido durante a vaquejada lá de Pedra Azul. Nós não iremos nos calar, nós não iremos nunca virar as costas para os profissionais que atuam no agronegócio para o engrandecimento dessa atividade. Nós temos aí uma pleia de enorme, desde o peão lá da fazenda, até ao produtor rural lá, o mega empresário, as agroindústrias, mas nós temos envolvidos nesse processo sempre os técnicos, técnicos agrícolas, zootecnistas, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, em diversas áreas de atuação. E eles são os guardiões da ciência. Eles são aqueles que estudaram, que se prepararam para proteger a nossa sociedade dependente desses conhecimentos. Então, fica aqui a minha solidariedade a doutora Isadora, juíza de bem-estar animal, que atuou com ética, com firmeza, enfrentando, inclusive, esse risco da agressão que ela sofreu. Mas, doutora Isadora, a senhora, como todos os outros colegas médicos e médicas veterinárias, estarão sempre com a voz e o direito da proteção para o correto exercício da sua função profissional nessa casa, que é a Casa do Povo de Minas Gerais, que é a Casa das Leis, em que nós devemos cultuar sempre aqueles que, em qualquer atividade, defendem a aplicação da lei e do regulamento. Essa é a manifestação também da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Então, eu, mais uma vez, agradeço e devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Agradeço imensamente a presença do nosso amigo deputado Charles Santos, que abrilhantou aqui a nossa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.